Fala pessoal, tudo certinho? Espero que sim. A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece, agradecendo sempre a Santíssima Trindade, Nossa Senhora junto e vocês que participam conosco. Não clicou ainda no sininho? Clique, que aí você recebe as notificações dos nossos novos vídeos aqui no canal Fabiano Cavalari do YouTube, nas possibilidades. Bom, vamos ver aqui, é o seguinte, de acordo com o WhatsApp, no particular, postagem do jornal Tribuna, e aqui não é vídeo regravado, é vídeo gravado por sinal agora, é vídeo inédito. É às 7 horas e 13 minutos da noite, desta sexta-feira, dia 5 de março de 2021, Prefeitura, é de Ribeirão Preto, viu? Apesar que não coloquei aqui na ficha, e é de acordo com o que eu copiei da notícia, divulga regras da fase vermelha. Volto a dizer, é muito simples, vocês querem colocar lockdown, vocês querem colocar fase vermelha, que não vai resolver nada, já provou que não resolve nada? É muito simples, congela, apaga água, luz, telefone, IPVA, IPTU, material escolar, internet, aí vocês congelam as contas, aí vocês põem até fase roxa, se vocês quiserem. O que vocês acham sobre isso? A notícia acontece, Fabiano Cavalari aparece. Tem mais, acho que não bota o outro.